Vai bagunça, tá filmando Pega ela aqui, olha Tá escondida Tá bom, vai O que não é mágico? O que não é mágico? Quem é? O que não é mágico? Tá bom, cara? O mundo fica bem mais divertido São tênis São tênis Quem é a gala da ditada lá? Minha amiga, minha irmã Vergonha É que a... Não sai muito claro Porque tá só com essa luz Mas é o filme em HD, cara Eu ponho no YouTube depois Cadê a outra? Aqui, ó Ó, caipira Não vai matar, menina Não vai se matar Não vão se matar Ah, mãe, que divertido Que vergonha Ah, mãe Viu? Você tinha que ter passado antes aqui, pô É assim, pica É assim, pica Segunda